Respeitável público que ouve esse CD, crianças de 0 a 280 anos, com vocês agora, uma dupla maravilhosa de palhaços, Os Charles. Olá, amigos e ouvintes desse CD. Isso é muito mais do que uma bolota redonda. Isso, ele falou basicamente, amigos, que a música universal é aquela que a criança canta, por isso temos que escutar as crianças. Esta música é uma homenagem grande ao Luiz Carol. Grande criador de Alice no País das Maravilhas. Uma parlenda maravilhosa para enfeitar o ouvido de todos vocês. Hoje é domingo, pé de cachimbo, Cachimbo, pé de barro, Bate no jarro, O jarro é de ouro, Bate no touro, O touro é valente, Bate na gente, Ai, 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 A gente é fraco, Cai no buraco, Buraco é fundo, Acabou-se o mundo, 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 O jarro é de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente Ai, ai, ai A gente é fraco Cai no buraco Buraco é fruto Acabou-se o mundo 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 Alice nunca tinha visto um coelho Apressado, picolete e relógio Cheia de curiosidade Correu atrás do coelho Viu-lhe entrando no buraco Lá se foi Alice Para Alice estava apenas comissão Mas para Alice apenas começou Vale o coelho correndo Vale o coelho correndo Ali Alice Ali Alice Ali Alice Ali Alice Ali Alice Transcrição e Legendas por Quintena Coelho